E aí galera, beleza? Aqui é o outro vídeo e só mais um vídeo de Party Panic. Hoje, board game, segura sua pergunta, segura sua pergunta, deixa eu apresentar o vídeo antes. Board game, galera, é que temos que fazer que nem pro meu party, só que agora é Party Panic. Tá aí a Mukase e a Amanda e um bot aleatório, né, que vai jogar com a gente. Agora fala sua pergunta, Mukase. Ok, vamos apertar espaço para passar isso aqui. Eu quero a pergunta que eu quero fazer é o seguinte, por que a Amanda é a gema de um ovo? Entendi, entendi. Realmente faz sentido, falta a mara pular. E o jogo bugou. E vamos lá, amigos, quem vai ser o primeiro a jogar? Sou eu, né? E o maior número? Seis. Dá licença aqui, meus bros, tô passando. Boa, boa. Esse aqui também, pronto. Ganhou 30 de dinheiro, boa, agora sou eu. Dois. Boa, jogada da partida. Pô, garoto. A Amanda tira zero. É, Amanda, eu sou aí. Quero ver a Amanda agora. Ela vai tirar 15, quer ver? É. Serei mais que tu. Iiii, ó a gema de um ovo aí, passando de tu. É, a gema do ovo. Ok, amigos, primeiro minigame, segura espaço para aí. Mara. Eu odeio esse jogo. A Mara, ela é muito fã de... Paripen, sabe, galera? Eu odeio esse jogo. Eu acho que é uma raiva, sabe? Tá nela. Ah, mas tá tentando bater, velho. Eu escutei seu mouse. Ô, louco. Eu também acho que eu escutei o mouse. O bot já era. Então daí a gente já consegue ganhar, né, galera? Pelo menos em última eu não fico. Ó, fala pra vocês uma coisa aqui. Não dá pra bater, mas dá pra empurrar. Ai, velho. Não acredito que fez isso. Eu ainda fiquei na frente. Vocês empurraram. Ai, ia. Entendeu? Tava parada. Tava certinho. Tava parada. Eu falei, ué, por quê? Que isso? Ha, ha. Então, sobre empurrar eu acho que... Alguém tem que empurrar alguém aí. Eu acho que podia morrer logo. Podia, né? Mas eu ia pegar meus mil pontos. Bata o mouse dele aí, vai que resolve na hora. É, o mouse não ia funcionar, que eu uso teclado. Bate qualquer coisa, velho. Bate nele. Ele liga o modem. Bate nele, velho. Ok. E a primeira partida, tá, galera? Parabéns, João. Você quer um biscoitinho? Obrigado. O porto ganhou... Zero pontos. Qual parte dele? Nossa senhora! Ela pegou double dice. Boa, mano. É nóis. Quer dizer que quando ela jogar uma vez, ela pode ativar e cair o dobro de casas. E eu teria um quadro. Meu amigo! Eu sou o único que vai ficar pra trás. O Dolan é melhor que nós, né? Ele dá uma velha. Que isso? Um jumento. Foi só elogiar o menino. Não, julgo menino. Ele pode estar precisando de alguma coisa. Ah, esse aqui é difícil. Só falta alguém segurar espaço? Por favor? É tranquilo, galera. No shift, joga pro lado direito. O mouse joga pro lado esquerdo. Não tem erro. Tem sim, na verdade. Tem muitos erros. É verdade. Esqueci. O mouse joga pra onde? Esquerdo. O JTV já tentou jogar? Joguei e errei, na verdade. Nossa, uma coisa que eu descobri no jogo aqui é que a Monkena é muito boa. Eu não lembrava, acabei de lembrar aqui que ela uma vez conseguiu os famosos mil pontos. É verdade. Fiquei surpreendido, na verdade. Você não pode subestimar a sua amiga. Nunca subestimei-me. Porque apesar dela ser muito ruim, ela é muito boa. Ela é muito boa. Mano, o que tá acontecendo comigo, velho? Ai, eu tô jogando isso errado também. Meu cérebro desligou. Ok. Ok, 900 pontos. Ah, mano. Não fiz meus mil pontos. Estou triste. Fiz 450. Você tá tomando louqueza também. Dos mil pontos que eu não fiz. Ah, meu Deus. Meu Deus. Como irei sobreviver nesse mundo? É terrível. Ah, velho. Eu preciso mesmo. Eu preciso. Tudo bem, Marcos. Só 300. Só 300. Só 300. Meu irmão! Tá bom, só no carro. Ok. Será que... Peguei. Vai logo. Tava pensando. Meu irmão, esse cara aí, velho. Vai dar outra volta. Vai dar outra volta. Vai dar outra volta. Tu vai ver. Não! Ah, merda. Graças a Deus que eu não tenho ponto, velho. Graças a Deus que eu não tenho ponto, velho. Eu nem tenho ponto. Graças a Deus que eu gastei, na verdade. Se não tivesse gastado aí... Na verdade. Como que é esse, hein? Eu não lembro. É de soco, chuta e pegar coisinha no chão. Ok. Vai querer inimigos, João? Eu tô de boa. Então tá bom. Ah, mata que! Ah, mata que inimigos! Mata a gema do ovo. Mata a gema. Mata a gema, velho. A gema do ovo em cima da bomba ali. Eu e a Marge estamos em um acordo de paz aqui muito... GEMA! Ela vai se vendo. Bora comigo. Ela vai se vendo. Provavelmente várias vezes... Eita, deu um chute na gema aqui. Ela ficava arrastando o meu corpo pra ganhar várias vezes. Meu Deus. A Mara! Vontanece, esse jogo eu quero. Mara, calma, Mara. Mara, calma, Mara. Eu não quero mais ganhar, velho. Mara, não. Amanda, você criou a Amanda. Amanda... Ei, quem batei em mim? Foi... Ah, Amanda, a Amanda batei... O que aconteceu? Isso aí foi o que aconteceu, entendeu? Nossa senhora! Eu peguei muito ponto. Ao menos eu tenho mais do que eu tinha. Verdade, verdade. Amanda, pegar o quê? Não pegou nada. Slow! Achamos que eles ficam felizes pra jogar da Amanda. Ela me deu um soco, velho. Eu tenho que ter um ódio. Isso aí tá guardado ainda ou tem mais? Eu perguntei se havia paz. Eu fiz assim... Há paz aqui. Há paz. Bem, irmão, fala direito. Se você me falar assim vai ter ódio, João. Não, não. Tudo bem. Ainda mais. É o seguinte, eu perguntei... Tem paz? João falou, tem com certeza. Eu fiz assim, incrível. João! Eu acho que não tem paz na Amanda. Qual é que eu tenho chuto na Amanda? 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 Eu tô mordendo minha mão de ódio, porque ele tá mordendo a cara do João Vítor, ele arrancou o braço do cheiro chalento. João Vítor, João Vítor, João Vítor. Eu chutei a mano aí pra mim e falei, corre, chutei a mano, corre, chutei a mano. Vê como o cara é um otário, velho, né? Tipo... Ai, que vida, hein? Ai, jogou o Stealing em mim. Nossa, se eu pego e sair, você sabe que eu jogo forte. Vai, mo. Olha onde que dá, mo. Dá-se, dá-se do mundo. Ah, mas meu Deus. Ai, quase que ela pegava o mundo. Pela aí, velho. Pela aí, porque ela virou um ceboleta. É, um ceboleta. Lá vai, galera. Nossa senhora, com certeza. Com certeza. Lá, moço, tudo bem? Bom dia, senhora. Bom dia, senhora. Eu gostaria de parar pro lado. Bom dia, senhora. Posso ir parar você pro lado, hein? Obrigado, galera. Ficou no chão, eu vou pegar. Ô, são prontas. Eu botei quantos trofés? Não sei não. Tu acha que a gente sabe? Eu acho que eu botei três. Mas, velho, tu acha que eu botei cinco. Ah, tu... Ai, esse menino é muito ruim. A mão é boa nessa aqui. Amanda? A mão é boa. Tinha que ser boa em alguma coisa, né? Inclusive, a Amanda, eu escutei o mouse dela uns segundos atrás fazendo... Vai que, né? Ah, não, mano. Vai que funciona, né? Eu tô em última. Quer dizer, onde tu tá Amanda, mas... Quer dizer, onde tu tá Amanda, mas... Tem um. Olha, tem um cara... Tem um cara no barquinho ali na esquerda. É, eu vi. Tem dois caras. Eu caí olhando pra ele. Fiquei perdida. Olha o cara no barquinho aqui, eu vi o cara. Olha o cara no barquinho, velho. Olha o cara no barquinho. É você fazer essa primeira curva. Primeira curva? Opa! Ué! Você passou de mim. Onde eu fiquei? Eu tava em, sei lá, terceiro. Mentira, eu sabia que eu tava ganhando. Fiquei nascido. Desde o começo. Ah, não chega nunca. Mas não tem um ponto, não adianta. É verdade. Pra quem tem o trofão, isso não é nada. Olha ali. Minha defesa. O bot daqui vai criar Discord. Ai, eu gosto muito dele. Ah, velho. Esse minigame é chato. Ok, esse minigame é o seguinte. Luta. Deixa eu explicar ou deixa eu... Tem que se bater, é só isso. Ai, tudo bom. O bot. O bot safadinho, velho. Eita, que é isso? Eu não preciso ficar de pé. Ai, quem me socou? Eu, porque ele tava vindo pra cima. Ei, eu tava quieto. Meu Deus do céu, velho. Ele bateu ninguém. Mano, eu não tô batendo ninguém, velho. Eu fiquei em último. Vou perder todos os meus botes. Eu bati com a moda. Ai, eu levo um soco do negócio. Ai, eu levo um soco do bote. Ai, eu levo um soco do bote. Eu tava voando. Como é que você bateu em mim? Ai. Preciso mais pontos. Levanta alguém, levanta alguém. Uh, mano. O bote ganhou. O bote ganhou. O bote ganhou. Nossa, eu tava com muito dinheiro, velho. Não deu quase nada, na verdade. Eu perdi mil dinheiro só, Mara. Entendi. Eu voltei com o mesmo dinheiro que eu tinha. Ok, galera. Agora é muito importante rezar pra eu ter que colocar três troféus, tá? Eu só coloquei mais. Mas caso eu não tenha colocado... Vamos fazer um acordo aqui com dois troféus... Três troféus antes de encerrar o vídeo? JÁ TÁ! Eu pensei que nem. Por que que o bote tá parado, velho? É que ele não anda isso aqui. Nossa, tava com ódio de mim. Já tô vestido. Você viu? Amanda! É, eu não sabia como ela batia. Eu não sabia que tinha que dar um soco. Mano, eu sou muito ruim, né, velho? Eu fui lá batendo um bote, não entanto. Eu batido uma surra ainda parado. É, você viu? Eu vi. Lá vem a Amanda quem bateu em mim. Ah, eu vou pegar ela! Ah, eu vou pegar ela! Calma, Amanda, calma. Foi bem, Amanda. Olha a Amanda ali, ó. É bonito. O filme. Ou isso sem troféus. Slow. Ai, massa! Nossa! 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 Tô tendo um azar inteiro. Foi longe! Foi longe! Foi longe! Foi longe! E aí, bota! Quatro! Ninguém pegou no troféu, velho. Ok. Isso é bom. É chato. É um saco. É difícil. É divertido. Eu odeio esse jogo. Eu amo esse jogo. A vida é tão triste. Então, né? Depende da habilidade. A cara já tá preparada. Se jogar... Passa. ODEIO! Nossa, mata. É o quê? Bati no peixe. Não dá não, pô. Ah, merda. Eu bati. Caramba, velho. Acho que o negócio não vai. Meu Deus. Mil pontos. Garantinho meus. Vou... Ai. Vai, mandinha. 3, 2, 1. Consegui. Boa. Não bote lá 400. Você não tem vergonha não de deixar a bola em outro? Agora a gente tem dinheiro, Marinha. Quer dizer, você tem. Eu ainda não. Mas eu não consegui. Meu Deus. 2. Obrigado, João. Foi 12? Foi 1 e 2. Mara... Quase que eu não pego, velho. Você tem pressa? Ela pegou uma bomba. Eu não. Ela pegou uma bomba? Será? Será? E você caiu de alguma bomba agora? Não, porque eu não vou ter bomba não. O que é isso, galera? O que é isso, galera? Big man, hein? Nossa, foi longe. Que medo. Na minha frente não, né, Manny? Manny está pensando. Manny, eu vou te dar uma dica. Ele comprou um que ele fica gigante pra cima de todo mundo e pega todo o dinheiro. Se fosse você, eu comprava também só por vias das dúvidas. Verdade. Uma dica. Uma dica. É. Porque você sabe, né, quando vai precisar de um homem. Realmente. E eu roubo 2.500 cada um. É, querida. Esse aqui pode dar soco, tá? Foi meio difícil mais, tá? Esse meu irmão tá muito pulosinho assim. Porque até agora ele não bateu em ninguém. É o quê? Ele não bateu em ninguém ainda. Eu? Eu tô achando suspeito. É. Eu dei um soco aí. Eu dei um soco aí. Tá estranho, não tá não, Manny? Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Certo. Não. Pommeir com vocês. Vai dar certo? Poder. Posso cantar vocês, galera? Não, não pode. A Mari deixou o terreno dela. Que? Tome. Ficou muito contente? Foi? Agora é o seguinte... Pra quem vinha atrás de mim esperar. Ah não... Ah, isso é bom. É a setinha ou é o WSD? É a setinha, é a setinha. Quer dizer, isso funciona. Tem certeza? Uhum. A setinha, mano. Opa, eu vi alguém errando. A ligata não cuida muito do jogo dele, gostou do meu dos outros. Na verdade eu vi, né? Não tem nem o que fazer. E aí eu já descobri também que foi a Amara que errou. Tem certeza? Você nem viu? Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Tem certeza. Não está errada, hein? Porque a Amara que foi falar que foi ela. Ué, mas por que a Amara errou? Ela derrubou. Ela derrubou. Não! Será que foi isso mesmo? Meu Deus. Opa, 25 pontos. Eu fiquei em terceiro. Nossa, mas eu peguei muito dinheiro. Na verdade. Não bote for sem, bichinho. Bote for sem nada, bichinho. Ahn? Você vai jogar hoje? Não. É você. Foi longe, foi longe. É, Amanda, passa em uma dele agora. Você ferrou, João. Será? Ela tem que dar uma mão muito alta pra passar em mim. Não é muito alta. Se ela tirar uma oito, ela passa. É. Mas ela nem usou o negócio. Então. Ah, você vai achar mais tarde. Hum, hum. Então é bom correr. Mandinha? Linda. Deixa eu encarar mais dinheiro pra mim. Verdade. Mas só pega 2.500. Ah, é? Tá bom. Ah, é? Ah, é? Ah, tá bom. E galera, vamos nadando. Que bom pra morrer, eu acho. Nesse modo pode tocar nesse negócio do espinho, tá? Tá bom. Posso ir então? Não, dá pra tocar mesmo. Só tipo, ele não vai tirar sem passar. Olha, Amanda ralando no espinho ali, ó. Coitado da Amanda. Ih, passei boa. Não. Você é competidor? Não, não sou um pouco não. É, eu tô tranquilo não, galera. Estou escolhendo os pontos ali pra ver se passou de mim. A Amanda tava em cima de mim. Nossa, também empatou com 1.000. Olha o bota com 20. Coitado. Cadinho. Olha no início, bicho. Lá vai a Amanda. Shin Shashon. Será que sou eu? Não. É tudo. Meu Deus. Amanda, peraí. Amanda, Amanda. Ei, Marinha, bora. É, dá uma encerrada aí. Opa. Depende até onde ele vai. Uh! É, então eu não vou agora não, tá? Tchau, Marinha. Passa de mim aí, Amanda, por favor. Tem que dar uma carreira tão grande no jogo. Por que ele tá jogando dentro de mim? Ah, é que não é igual pro meu pai, né? É verdade, do início do jogo. Igual ao início do jogo. Entrou primeiro, saiu o primeiro. Uh! 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 Sabe o que é engraçado? Mano, tivesse tirado um, ela jogava gigante e tirasse um, não passava. Eu pegava o Damara. É, o Damara se matava. Realmente. 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 Ok. Nossa, parece que eu tô com um cabeção aqui nesse móvel. E aí, galera? Opa, eu acho que ainda caiu. Ih, eu caí. Se acertar alguém, dá ponto, mano. Pega a mão, pega a mão. Pega a gima, pega a gima. Pega a gima, pega a gima. Eu não consigo mais lutar, só uma vez. Ai, o que é isso? O que era aquilo? Poxa, eu não tinha visto aquilo, não. Não sei. 500. Olha na foto ali com a Amanda. Mano, outra foto é verdade. Um entrando foto com a outra. Melhores, amiga. Ela me abandonou no seu papai. Vou atrás dela, Amanda. Vai atrás dela. A maldição do 4. Vai mais longe ainda. Vambora, meu parceiro, ficar aqui não. Relaxa, ela vai chegar uma hora já. E aí, seu ponto... Amanda, você tá com... Que isso, velho? Melhores amigas. Amanda, que isso, velho? Melhores amigas pra sempre. Realmente, que dia. É verdade. Lá vai. Um homem. Bateu. Em minha. Em minha porta. E eu. Abri. Senhoras e senhores. Mara, dragãozinha. Senhoras e senhores. Bora. Cacaritão. Espera aí, alguém morreu. Ah, foi o bote. Coitado. E aí, galera? Como é que tá indo aí? Nossa, a Amanda tá no meio, velho. Eu quero rir, velho. Morri. Que isso, mano? Ah, tá. Perde aí, pô. Tá demorando muito. Meu celular pitou. Eu precisava ver. Mal. No vídeo do vídeo. Mano, não tem como, velho. Tava apertando muito rápido, mesmo assim eu perdi. Aí, eu e a Mara. Nossa, você é acertinho. Oi, linda. Vou embora, tá? Nossa senhora. Vai, Rafa. Dois, um. Tadam. Mara. Ah, tá. Ainda bem. Você deu sorte, hein? Você deu sorte, hein? Deu sorte, hein? Ah, me ligou pra fora mesmo. Deu sorte. Ok, vamo lá. Dois. Dois. Nossa. Adiós. Eu nunca torci por tanto, velho. Mas eu tô comendo aqui naquela casa ali, ó. Por que tem tanto ponto? Tem que temer, não. Ai, eu tô comendo naquela casa, mano. Eita, mas eu boto cai ali. Não, cai não, cai não. Como é que eu usei o item, Mara? Shift. Ué, vai pra onda, mano. Eu quero sair pelo mar. Ok. Ah, isso é legal. Pera a coroa. Vou roubar a coroa. Caramba, fazia tempo que eu não vi esse jogo aqui. Também. Não dá pra pular no jogo. Que isso? O bote me deu no Halstead, não sei se isso. Ele ganhou. Ai, o bote pegou. Pega nele! Vai, manda. Eu tô tão devagar. Eu também tô, não dá nem pra pular, velho. Ai, quem bateu aqui? Deu pra você pegar. Ô, moço. Moço, chutou a Amanda ali, velho. Mara! A Amanda teve um escolhão e eu a Amanda. Ela foi na Amanda, caiu e foi atrás dela. Não, não dá pra pular. Não dá pra pular. Não dá pra pular. Eu vou me rodar. Ah, o pular. Pode chegar a ele. Deixa eu pegar dele um pouquinho, velho. Pra não ficar em último. Ah, o pular. O pular. O pular. É, tirou o número e o tracinho. Ah, mas que merda, né? Ela em frente, olha o seu destino. Eu já não vou ganhar mesmo, eu vou fazer desgraça nesse jogo. Que? Não, eu já não vou ganhar mesmo. Manda, pode passar por cima, vai. Misada, misada, misada. Ai, que sorte. Ai, que delícia. A galera tem que pegar essa amarela, pô, pra tirar meus pontos. Amarelo? Aquela casinha amarela ali, tem que cair. Não sei que eu não posso atrapalhar hein galera, infelizmente. Mas é uma merda esse jogo. Passo, 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 passo. Terra até dormir. Bora galera, diminua o volume do vídeo e bora. Boa merda esse jogo! Ai, que jogo merda, velho! Caramba! Que jogo ruim! Mais um aço no YouTube, ó. Mais um aço no YouTube. Desculpa, mais dois e dois e três e três. Tipo, né? Mais um aço no YouTube. Eu não sei, mas um aço no YouTube. Sabe, o que eu posso usar o meu celular? Vamos lenha assim a mão, o que eu tô fazendo? Vamos lá. Vou botar, mano? Olha a Rafa. Vai apertando do lado Amanda, no último segundo Tá No último segundo a Amanda conseguiu correr Quase que morre, bicho Vai com o pé, uai Ok, pessoal, ainda estou com medo de roubarem meus pontos Tenho que protegê-los Eu compro a minha rara Eita Não, mano, tudo bem Tentou roubar o troféu ali Jô, vem aí, Jô, você está bem? Estou bem, estou bem Você estava caindo aqui do meu, estava se arrastando Compra não, porque eu acho que perde Eu acho que perde o que tem Não tenho sido Você quiser arriscar? Eu comprei Comprou? É, então acho que não pegou É espaço, é shift? Como é que é? Shift, espaço É importante Obrigado, Mara, por me ajudar aqui Mara, você não defende homens, Mara Ok Pula Pula Quem usa o shift da direita? Quem usa o shift da direita, mano? Eu Ninguém usa o shift da direita Ninguém usa a direita É, ninguém usa a direita Devia ter, devia ter criado já o shift da direita Mano, a Mara está trabalhando muito bem, velho Já estou no mesmo lugar que estou Não, está muito bem, porque eu estou fazendo mel no jogo A mão dele já caiu E aí, Mara, beleza? E amanhã é a feira no mercado, pode ir junto? Boa Quer ir? Bora E aí, Mara, me pega no fogo o gato Bora, pô Muito bom, muito bom E agora quem é a vez? Eu Amara Boa, Mara Não dá risadinha não, você já foi Eu não fiz nada? Não dá risadinha não Ô, louco Você quebrou o teclado não Foi mal, foi mal Tomei Você quebrou o teclado também, né? Tem razão, Amanda Que isso? Foi mal, galera 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 Oi Eu estou rindo internamente, velho Será que se ela usar, pega? Eu também não sei Eu não entendo É, tenta aí Shift E aí, Mara, tá conseguindo não, fera? E aí, fera? Tá conseguindo não, fera? Ai, que isso, que isso, que isso, que isso Imagina, eu ficando no Israel Cai no amarelo, imagina Ok, isso é o seguinte Tem que ficar embaixo do fogo Quer dizer, embaixo da água Você tá pegando fogo Tem que ficar embaixo da água, ok? Dificuldade Tem água pra todo mundo Exatamente Não precisa ninguém chutar ninguém J Olha a Mara aqui na amizade Tem água, tem água Olha a Mara aqui Por outro trem, nossa amizade tá Nem água Mas poderia conquistar mais água, né? Poderia, moço Eu peguei O que é isso? Peguei já, Mara Peguei já, Mara Peguei já, Mara Pegai já, Mara Peguei já, Mara Conquistei, conquistei Tá conquistado, tá conquistado Água rindo pra mim, água rindo pra mim sozinha Pô, água Vai, Mara Tá conquistado Essa água não ia, essa água não ia Conquistei, conquistei Conquistei, conquistei Conquistei, conquistei a água Ó, eu e a Mara tem que ficar brigando Tem espaço da minha água Vem, tem espaço aqui Tem espaço aqui Vai, tem espaço Tem água aqui, ó Calma aí que agora eu tô de volta Tô de volta Eu também Ela pegou o meu O problema é o seguinte Nos vídeos eu e a Mara tem que ficar contra Porque se a gente ficar um do lado do outro Não tem como ele ganhar, velho É tipo na hora do Sasuke, entendeu A gente tem que ficar contra Não, mas eu não tô nem mais pra ganhar esse jogo Que eu sei que não ganha Mãe, entendeu? Eu tô aqui só pelo ódio Caraca, galera Tá dando sua motivação É verdade Poxa, o que que é isso? Que que é isso? Ah, eu acho que é o amarelinho Vixe, não tá mais Você vai criar o amarelinho Eu acho que ela escolhe É o momento que ela vai querer Com licença aqui, galera Não, mano, a bandeira é 5, 2 Mas eu volto pra tudo Acho que não vai dar, não Ele vai ganhar agora Ah, por favor Quem tem que colocar 3 troféis? Ele botou 5 Eu botei 5 troféis Por que, velho? Ô, senador Deixa acabar rodando Por que menos? Mano, eu botei 5 troféis Esse jogo vai demorar horas Não, já tá demorando horas E olha Você não me paga hora extra, viu? Foi mal A caixa Tá demorando Tá demorando Tá demorando Eu tô gritando, gente Ai, galera Se eu soltar espaço Eu vou empurrar vocês duas pra baleia Eu devia arriscar isso Vou arriscar Tchau, manda Tchau, manda Deus Como é que não empate se você tá com 948? Eu tô com 1.000 aqui, tá? Acabou 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 então, galera Vamos ver quem é o campeão, né? É a última vez Quando ele achou que eu tava com o campeão É, também Ele vai ficar quieto 3 troféis A queda A queda A queda A queda Não esqueça da queda, João A grande queda 3 troféis, realmente É um vídeo conhecido como a grande queda do Party Panic É O player mais pacifista Amanda Ok Quem pegou mais dinheiro? Eu Ah, peguei tanto dinheiro Que homem O que é isso? Quem mais mover espaço? 124 Movi muito mais Não correu muito quando a Amanda tava lá, né? Ganhou a Moncase O bote Nossa, ia cagar de rir, velho Eu também ia Ae, finalmente, galera Boa, ganhei uma vez Boa, amigos Espero que tenham gostado Domingos do seu like aí embaixo Comenta o meu canal O canal que quiser assistir esse vídeo Valeu, beijos E até mais Fui